Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal de YouTube, o canal mais espetacular de Portugal continental, ilhas, oceano Atlântico, lua, Marte, Vénus e arredores. Eu sou o Dino Duarte e no meu canal tens variedíssimas opções de escolha, desde acústico covers, unboxings, vídeos de rock, humor, entretenimento, cultura, blá blá blá, politiquices e da grossa, vídeos tutoriais, viagens e com a participação em quase todos os vídeos do meu irmão, Luís Filipe. Estás à espera de quê? Subscreva o meu canal e não perdas nem mais uma picada dos meus vídeos. See ya! E aí E aí